Música 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 Amém. Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. 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 Os 1890 e os detalhes, apôsata a pavila dokat laufen os preparo. É que os apôsata eu coloquei, não vos perguntar. Apôsata eu coloquei apôsata. Amém. Se Erde diz que Jesus diz o you és o seu pro G Nesse sentido, o quê o óimo é Ivan Parabu? Ele respondeu ao mesmo tempo nessa hora com o valor da Jesus. Ele não tinha dado uma voz. Ele não tinha dado uma voz. Porém, ele tinha dado um洞 uma voz. E o que o que o valor da Jesus não conseguiu falar com a Renata. Quando um mundo todo mundo tem um mundo na verdade, um mundo que vivia behandela porque tem que se esquecer de todos. Mas isso é muito bom. A pessoa não espere nunca. O mundo tem um mundo com aquilo, que não há nada pra ver isso. De novo, o mundo tem que gênero para chegar e do outro lado. A pessoa não sabe que não vale o dia qualquer vai. O dia que vai falar diretamente, Mas se você te mostra some 성ar mais ainda o que mesmo? Se você dá um some har acessgo? Quem não funciona? Você já tá falando Mas se você já viu Nós falamos Eu e Jesus Posso falar E o que você quer dizer Eu sou Jesus Ele fez esse trabalho Eu não sei se ele Ou a segunda pergunta Eu não sei o que você quer dizer Não sei se ele Mas o que você quer dizer A toda coisa do que ele fizer. A toda coisa do que ele fizer. Você pode ficar com isso ou a pessoa se oponuppar? Você pode ficar com você? Você vai ficar com você? Então você quer ficar com você? Ele quiser vir para você. Você quer saber como se tiver, Você quer que eu e que estou eu e que estou a fazer Muita vida? Não precisa ter, não precisa terá a ação. Porque eu gostei de alguém que não há quecher. Porém, a genteuu o homem que sabe que a gente vê grandes pessoas não estão a Cherryっ. Luz por então vem a ver se eu disse, Mas derrına que dá-na não, gentleman vem alelar a gente mais velha. Desta acaba de fazer smoa demais lei de nossos pensões em? Ah-Qualmente, que Jesus vem a atingir para o amor que Jesus está Jesus. Como dizemos qual é o princípio de Jesus. Por isso que eu quero dizer, porém a gente não conhece astuas de Adventistas do굽adores, Então, a gente não conhece como Deus, Precisamente ele aprende sobre seus olhos e diante dos locais para saber se lembrar sobre a terra de vida. Agora, do que nós vamos estudar todos os dias de vida? A gente esquece que a gente cerveja a dia no positivo. No p PAC, não sei o mesmo. No p Sasu, não sei se você não sabe se você não sabe. Quem sabe a Deus? Quem sabe a Deus? Quem sabe a Deus? Quem sabe a Deus? A Deus é a Deus. A Deus é a Deus. Não sei se tudo que ele entrando o que ele quer dizer. O que é isso? Já sabe que o Senhor não tem aqui. Você tem alguma coisa sobre isso. Paulo diz, Ele diz, Ele diz, Ele diz, Paulo, Ele diz, 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 Quando Jesus nos diz em que Jesus nos deu nem conta. Forgemos todos os cunos. Todos os cunos são testados. Todos os cunos todos os cunos. Todos os cunos sabores, todos os cunos. O tipo é que para vocês é o que é isso. Elas já devem ver. A partir do seu olhar brilhante, Vê? Então, vi. Vê? Pelo menos, na vida. Vê? Ou não se sabe, sabe como vai ser mau e queridos. Vê? Tudo só conhece como um, sim. Então, nós te conhecemos. Deus, Jesus, Deus. Jesus, Deus. Deus possui serface. Deus possui ser feliz. Deus possui ser feliz em nosso coração. Eu posso virar para ele que está feliz onde encontrar um coração. Está verdade. Às vezes, eles estão aqui atrás. Às vezes, eles estão lá novos queimar, ou novos. Às vezes os anos, eles estão comendo as pessoas com você. Em termos se preocupar com a sociedade. O que eles vivem aqui? Vamos ver vocês? Mantenha a todos esses 0026,00? Eu, eu sou um. Eu, eu. Eu sou um deles. Você diz, você diz que o mundo garrou o mundo quando o mundo está em salvo. Está todo mundo garrou. Você diz que precisa ser extravagante, Você diz que o mundo está levando uma terra de destino. Isso é o mundo está levando você. Por isso, eles dizem que o pastor também dizem que pésa aonas que pagamos. Todos os animadores e os movimentos. Deus fala o social. Ele fala o que ele diz. Por isso, nós temos algo que nos conhecemos. Nós temos tudo isso. Nós temos tanto que nos conhecemos. Nos conhecemos de nós. Inもし technically things r 전�ukkados não? Ou vprising nos partic caring para todos. Como sunlight no곡, a cerveza está ab 곡ing Кurса. No ambiente, meaning você não entra medindo perfilessas a qual a vap Franken. O que você aprende quando vier? A cerveza está lá dentro mesmo, ele encontra maras. Eu quero saber se você conseguir um pouco como se pegue a um mundo antes. Tudo bem, eu gosto de dizer um pouco mais então. Eu quero falar o que eu quero falar com isso. O que eu quero falar com um pouco legal. Tudo bem, porque tudo bem bem. Tudo bem bem, tudo bem bem. Tudo bem, nada bem, tudo bem realmente. Tudo bem legal, tudo bem legal. Porém, o que eu quero dizer isso? Por isso que você já conhece o que está no ser humano, por isso que você já conhece o que está no ser humano, por isso que você já conhece o que está no ser humano, Vamos lá em Pada Muda. Vamos lá em Pada Muda. Além disso, nós estamos dizendo para todos os flesh. Porque todos os flesh não se deram. Mas todos os flesh não se deram. O que é que eu tenho, você não se deram. Não se deram dinheiro. Se não se torne a luz, não se torne a luz, mas não se torne a luz. Você não aceitaria não se mexe à dizer nada. Se diz isso, dono o que você trouxerá. Se quem sou bobage, você Ito quer fazer uma coisa e a geração. Se você fizer um com que você durasse, se você quiser dizer que você está fazendo muito, você é aí, você pode fazer uma coisa lá. Porque o mundo diz, o mundo diz, ou seja, o mundo diz, ou seja, o mundo diz, ou seja, a gente diz, ou seja, a gente diz. Quando nós fazemos isso, nós fazemos isso, e vocês já fazem o seu emprego. Para os pôs, isso é verdade. Masínhamos t toast o treSO. No 16 ou mais, anos atrás, que morreram. outlets, Cidadãs montしょう, Mas diz ao T难ó. Mas, então ninguém nos知道 da fala então. Eu tenho. Eu tenho a raça fora da vida. Meu Deus, eu tenho. Essa é a pregunta. A gente tem que deixar de ver o filho aí. É só um filho lá. A vida em que eles vão. Eu tenho que nos propriamente abraçado. Nesse mundo não, ninguém. Nesse mundo. Nesse mundo vai agradecer. Nesse mundo vai pensar na situação. Nesse mundo ela está. E se você aceita, nos comentários. Se você aceita, nos comentários. Em contando por que você aceita, eu estou dizendo que se conhecem os personagens de Deus. Você aceita, você aceita a nome de a cara e que é conhecido. Você sabe quem escolheu a personagem, conhece quem escolheu a personagem. Então, naturally, eu gostaria de ter o corto sobre Deus. Eu gostaria de ter o que Deus sobe. Eu gostaria de começar a fazer o que nós precisamos fazer exatamente isso. Por isso, nós não péssemos. Por isso, nos ahtma e amor, amor, glada. Então, se você derrubar o que as a Atma, a Atma, não pode fazer o nosso atma. Se você derrubar o que as a Atma, Se derrubar o que tem a ser que o nosso atma, Se você derrubar o nosso poema, Mas de fato, Deus a é um grande amor e força por como Deus, De fato, Deus é um grande amor e amor, Deus é um grande amor, Mas de fato, não se tenha muito amor de Deus, Nathamun, não cứ contrapartir a ata, mas não revela uma coisa dos homens. Não se importam muito em uma vida, néthia-mantulha, néthia-mantulha, eia-adartha-mantulha, A gente vive com Deus e ameaça contra a força e brinqu�. Não se importam muito a palavra desse que não tinha dito. Agora aqui, tem pessoas que não se falam o que tem pessoas que se trabalham com carlos. Acントagem para causa do времени da paz. Ir slice of waste nem é. Não tenha dor. Quem não está a corrections de Deus da Atma? Can't vai deixar das reflexos? Can rasta atma ou conserva? Vamos descrescer de Deus da Atma? É assim que no dod e é lá o atma, Eu lembro que não é para fazer referência. Eu não sei a referência. A matri-se-varta, alguns conhecimentos foram feitos, e eu vou explicar. Tudo bem, tudo bem? Nós temos que ter acesso à gente. Para quem está a gente? 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 Não. Por isso, o que se está acontecendo? O que eles estão acontecendo? O que eles estãošando e a sua família? E eles estão esperando aqui. E estão vendo os nossos jovens. E eles estão sofrendo enquanto o que está acontecendo ele. E eles estão ficando. Quando eles ficam ficando imbancas. Quando eles ficam nós, eles ficam feitos. Quando eles ficam viverem. Para eles ficarem lá durante a noite. Não morri em casa. Hoje dar, até não, não há isso. Mas há uma vez mais ou menos. Essa maldade é a vida. Ela não é pura. Ela é pura e pura. Ela é pura. Ou seja, Deus complementa todo mundo. Por isso assumindo Jesus, Expeciona E se torna para Jesus. E se torna para Deus. Deus inteiro abençoe a todos. Ter presidente da muita milha das milhares de Deus. mundo, que viveu dentro do mundo. Você vive com uma vida. Se você estiver com uma vida e no mundo, esse mundo vive com uma vida. Como é isso? Como é que tem? Quero fazer o mundo. Eu tenho certeza, porque quem não tem a colaboração, não tem a colaboração, não tem a colaboração, não tem a colaboração. E por que você não tem a colaboração? Porque você deve ter um amado para ela. Quando você está memoria para todo o mundo, você deveria fazer isso para Deus. Muito obrigado,henso que o mundo vive nesse cardinal de hoje é o do mundo The Imaginando que todos os ossos estão falando a fim de todos os ossos estão falando Agora, estão todos os ossos estão falando Quando você não tem um curso de somebody no qual a Tires Não tem um curso de você Já estão falando pra tudo Então, agora estamos? Para que você, o que você sabe? Você sabe e ele? Éellt diretamente ao invés O que você sabe se trata Se você não sabe se você é aquele que precisa. Agora não há. Não há. Quem não há? Não há um lugar que eu precise. Não há um lugar que eu precise. Não há um lugar que eu precise. 다른 opções não estão trabalhando, não há permissão de ser um imprimindo, não há permissão de ser humilderido, porque não tem permissão ter ter a lei no sucesso, não tem permissão de ser humilderido, Ele não começou a fazer nada do seu corpo, mas ainda não Ele não faz o seu corpo com um corpo Ele não fez um corpo, um homem chamado de Deus Ele não fez uma morte na sua vida Ele só fez uma morte, um homem a vida Ele não recebe nada a vida Não recebe nada a vida Falando no que era a vida, não é. Mas isso é mais difícil. Não sabemos que como realmente aconteceu. O Senhor acreditam que que ele estava no ponto de vista, se caralmente uma espetção. Que ela se vê em um filho? Qual é o filho? em milho você está em um filho. Ele disse que esse filho não tinha um filho. Um filho. Se você derrindo um filho o filho. Não tem uma espetção. Ele atingiu ela o filho. Ele disse que ele está no meio. E isso eu já conheço, acho que Deus conhece, e se inscreva no canal. Ele manda-se no canal para o canal queiga o dos. Ele manda-se no canal para mais de novo, e ele manda-se no canal para o canal para o canal para o canal e etc. De tipo 2, esta aqui no qual será acróitndo. Você não sabe carees de todos os vídeos! Todos os outros países não sabeiq. Como eu acho que esse vídeo você vai ver se sentir a Deus. Eles nos perdiam a cada vez. Eles tentam a cada vez mais um pouco, não se esqueça de fazer um desigualdade, mas não pode nos levar. E os homens não se gostaram. Os homens também permitem-se bem para poder. E você vai gerar as pessoas. A Igreja dele adivante da gravação Só que Deusки então. Porém, o que ele ICAR como saítse com essa a расpeúação, Ele deve estar com evolução da terra de Cristo. Os santos de Deusoods viêm dentro da infância. Sempre lige應 muito bemоз presença com Deus Quênia que você está aqui. Em uma nova Bennação estar cansado. Em uma obra na verdadeira. O que você consegue fazer isso? Você pode fazer isso? Mas o que você fala sobre isso é que Jesus está fazendo as pessoas que chegam na terra. Se não conseguir sair de novo, esse é o que você está fazendo. Não terá o desafio. Mas que você pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Você está fazendo isso no mundo. Mas eu não estou falando sobre isso. Mas eu não estou falando sobre isso. Não parece um o que não aconteceu com os atumos. Chamos os atumos sobre o que eles estão emakos. O que é que, você não pode ter que ver o atumos. Ou se você não pode ter que ver o atumos. Quando reivindicar o atumos sobre os atumos, Você não pode ter que ver o atumos, Vê o atumos, ad 굳os. o dyslexia sugesterou. 1 está aqui tem cara mais descanse com a peace. Merda ter felt claro que크 a sandra selva essa vida e eu grande lhe Had uma blanda. 5 engras acontecem pequenos no link no link no link no link. 8 no link 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 na information . 재veressおi camada ehh, nunca quero声i no link no link no link no link no link é. Mas todos com participação. O maior estado se comun STA News façada pela água. Cristo ativeu no amor de Deus. Eles estão desestados no mundo nos sentindo. Extra o queードou deserminado em foco? Uma coisa do espaço deve Bradha. A gente não tem nada, mas não tem nada. Tem nada que ver, não tem nada. Porém, a gente não tem nada. A gente não tem nada que ver, mas que a gente tem nada. A gente não sabe o que a gente tem. O que está acontecendo? Sabe que estes sabях komen religiosos com e que estão ficando religioso. Apenas são três anos atrás. O que Deus nos significa que estão tratando do mundo do mundo? A Black Mato é uma obra de vida de Deus. A Black Mato é uma vida. Ou seja, não é a vida, é uma vida. A Black Mato é uma vida. É uma vida, é uma vida mais humana. Você não quer dizer que não tem a vida? Não é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo? E qual é o Senhor? Até mesmo? Até mesmo que o Senhor thoracumam sempre está se tornando? Agora eu aprendi a dizendo que o Senhor pensou que esse Senhor foi esta pessoa. O Senhor pensou que seremos a lei? Está sendo uma pessoa. findings. O que quer dizer? O que quer dizer? Porque se você recebe os mortos. O que significa? Como tem pesca? Tem uma pesca. Já há 4 pesca. O que há aqui? Como diz a pessoa que não faz um povo, mas como a pessoa que faz um povo. Como orang de um povo, tem uma vida que é uma pessoa muito capaz? Falando assim. Falando bem, é a pessoa que colocamos uma pessoa que devemos colocar. Como isso, se ensa, se formar a humanidade, se achar para o humano isso! Como há uma pessoa que se esqueça, não se esqueça de tudo. Quando todos todos os animadores podem ver se transformar. Agora, o que espírito ele quer dizer que este tipo é conhecido? Porque ele quer dizer que este tipo é conhecido. Assim, este tipo é conhecido em que este tipo sonido-es conhecido com o que é o que é sucio. Ele quer dizer que este tipo é conhecido com a alma e ele está conhecido. O universo é como viver aquilo真یا. Se przedstawia a vida, estaria Astral". Se transforma o amor. Mão Jonas, seja Macht 5 autunas. Meu dono-ảnasha. Isso é tudo bem com isso. Por isso, a mensagem de tudo estão sendo vendidos. Os três ensinamentos do sur skincare Matla. Essaダha é a parte da vida, pois esse tipo de informação é uma espéitura sem ser produzida. Não existe essa parte da vida ou não, A parte da vida, A parte da vida. Ésto é que a gente se sabe que a gente tem a vida e não tem que ter uma vida. Quebra a gente sabe que a gente sente como a gente. Não tem el Druíble, mas não tem el Quem é que façou as pessoas? A bora-bora. A bora-bora dei conversão sobreviver e conversando também com vocês. A propósito que vocês estão ouvindo ela do passado, O que eu quero dizer? A bora-bora? Quem é que a Bora-bora ios conhecemos? Como a Cora-bora está fazendo a Bora-bora para viver com essa bora. A Cora-bora é conhecida com a Cora-bora. Como você diz, não aoucha o que eu digo, Você fez isso, porque você não respondeu não, Eu fez isso. Então uma coisa que nós disse que eu digo é preciso Eu deixa a minhaalfa que liga a suaemplo prioridade eCI humidity não up pra canstein a força atrás disso mesmo. Mas você tem que ter dito em que você tem que ter dito em que você tenha de dito em que você tenha de dar de limão. Sarepa? Sarepa, o que é que você faz? A vida de um mundo está em que você tem 4 anos. Ele tem que ter que cuidar e ter cuidado e ter cuidado. O que é que você faz isso? Então, você é um todo e é um todo para mim. innerhalb de pessoas, estão vocês e chamam o seu coração. Quando você encontra a sua vida, os outros seriam. Você vê se for bigger a vida, a sua espécie. Você pode ter passado uma verdade. Eu não sei se que você pode ter passado com a sua pena. Mas você não pode ter passado. Quando você ver, você pode ter passado. Sejen seus seus bâtis ou seus bâtims e os termos. Mas tudo isso está no sentido? O que você acha que você não precisa? Você não precisa? Agora, eu falo assim. Quem é o que está aqui? Isso é o que você faz?